Ação não interessa em comprar títulos do São Cristóvão no futebol clube, dona? Compre um título do São Cristóvão, clube bom, vai reforçar 78, vai ter um time joia. São Cristóvão, campeão 1926, brevemente será outra vez. Não vou comprar nada. Ô, vem cá, ô. Você que é o DJ? Você, sim, sim. Foi você que andou falando aí, dizendo que assim que me encontrasse ia quebrar minha cara, é? Quem falou? Me falaram, dizendo que você ia quebrar minha cara. Pô, se falaram, tá falado. Não, peraí, você falou ou não falou, rapaz? Falei. Então vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar minha cara agora. Aqui? Aqui, rapaz. Já? Ah, já, rapaz, vai. Na frente dos outros? Não, vai na frente dos outros, quero ver tu quebrar, filho. Tá pronto? Tô pronto. Vai. Tá pronto? Tô pronto. Peraí. Calor. Segura, pai, tá bom. Tá pronto? Tô pronto. Vamos, quebra. Peraí. Tá pronto? Tô pronto, vamos. Não vai tirar o paletó? Tá bom que tá quente. Calor. Quer segurar o seteiro? Pronto, até agora quebra. Vamos. Tá pronto? Tô pronto, pronto, quebra. Tá pronto? Tô pronto, rapaz, vai. A carteira não tá lá no bolso do paletó? Não, tá aqui, tá aqui, filho. Pode quebrar, quebra, quebra. Que isso, rapaz? Quebra. Você que disse que ia quebrar minha cara, rapaz. É verdade, era eu que falei. Mas então se não, então se você bate pra me esquentar, pra eu ir bem quente. Pra mim? É. Ah, bom, aí. Tá bom? Ô, dona. Eu levo a bolacha, teu filho aqui chora. Basta. Bate novo, bate novo. Outra vez? Outra vez. Bate. Pronto. Bate. Pode vai. Tá pronto? Tô pronto, quebra. Quer me dar o endereço do cara que falou que eu ia quebrar sua cara? Pra quê? Pra quebrar a cara dele. Ah, rapaz, já vi que tu não é de nada, tá bom? Não é de nada. Você viu? Viu o quê? Eu sozinho derrubei sim. Eu sozinho derrubei sim. O que tá acontecendo aqui, hein? Ah, foi boa a senhora chegar. Foi boa a senhora chegar. Esse cara aqui chegou, me gridiu. Ele me gridiu, não falei, ele me gridiu aqui na rua. Nem conheço. Quando que eu vi essa aula lá no ponto, eu falei, eu vou chamar com a polícia feminina. E ele falou que a polícia feminina não tem capacidade de prender ele. Ou falou que a polícia feminina não tem capacidade de me prender. Como o senhor diz que a polícia feminina não tem capacidade? Mas eu não falei nada disso, não. Não, meu, pelo menos. Ele chegou, andou dizendo aí que ia quebrar minha cara. E eu vim aqui só pra confirmar se ele quebrava ou não. Mas é muito mentiroso, dono. O quê? Você chegou aqui, ele não falou nem biscoito, foi logo me dando bolacha. Olha aqui, olha. Ainda tá quente, olha. Coitado. O que o senhor tem a dizer? Mas ele disse pra mim que dá uma bolacha e quebra a cara dele, eu dei. Olha, dono, eu nem esfriou ainda, olha. O que o senhor me diz disso? Bom, ele disse, dá uma bolacha e eu peguei, eu dei. Sim, mas o senhor deveria ter ido à delegacia e registrar a ocorrência. É isso aí, tá preso. Eu, eu, não, nesse ponto, realmente eu não pensei nisso, é. Vamos lá, vamos. Preso? Exatamente. É, vamos. Quer me dar pra ele, então? O distinto é longe daqui. Não, é pertinho, vamos. Ô, senhor, por favor. Sim. Na realidade, quem bateu nele foi eu, que eu que me encano. O quê? Eu que mereço encano, ele chegou aqui e me bateu. É. O quê? Ele chegou aqui e me bateu. Momentinho, com isso o senhor mostrou que é um homem de bem. É, e eu que tenho que ir preso. O senhor está solto. Não, espera aí, não foi nada disso, não. Foi nada disso, não. Eu dei uma bolacha nele, realmente eu dei, e outra vez, confirmo, dou outra vez. Foi uma capturação. Não. Ele não me bateu. Eu quem começou batendo nele, também. Bom, neste caso, os dois vão presos. Polícia! Polícia! Estão presos, seus vagos adultos. Vamos embora! Polícia! 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 Obrigado.